Fala, galerinha! Beleza? Pode ir aqui na área, esperando mais um vídeo para o canal. Hoje para falar um pouquinho de um tema muito solicitado pela maioria de vocês, principalmente quem está começando no ONU, né? Que é a questão da tua raça de escolha, se afeta ou não o DPS ou a cura ou a tancagem da classe que tu quer. Gente, é assim, quando vocês vêm aqui em criar novo personagem e vocês vão passando o mouse pelas raças disponíveis, tu clica com o botão direito do mouse e habilita essas informações adicionais. Aqui comenta um pouco sobre os bônus que essa raça tem. O que acontece, gente? Cada raça do jogo, e vocês podem ver que tem várias, tem esses bônus diferentes. Cada uma é um pouco melhor em alguma coisa do que as outras. Até porque se elas fossem todas iguais, não teria por que tu escolher a raça A ou B, a não ser pelo simples aspecto estético, né? Então assim, gente, muitas pessoas perguntam aí, se, poxa, se eu escolhi a raça tal e eu estou jogando com tal classe, será que eu escolhi a certa? Será que eu não mudo? Será que eu vou poder tirar o máximo de uma personagem? Afinal, raça versus classe importa? A resposta para essa pergunta, gente, vamos lá, gente. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, tu pega um humano, tá? Tu pode ver que o humano tem aceleração, crítico, maestria e versatilidade um pouco ampliada. Classes que se beneficiem desses atributos, por exemplo, um mago se beneficia de aceleração e crítico. Então um humano mago é uma boa pedida, né? Quando a gente vem aqui, por exemplo, para os anões, tu vê que ele tem um aumento de crítico, mas ele pode ter uma forma de pedra. Para quem que a forma de pedra é útil? A tanque. Então daqui a pouco, se tu quer fazer, por exemplo, um guerreiro, casa bem, porque o guerreiro tanque vai tirar proveito da forma de pedra e o guerreiro DPS, o fúria, tira proveito do aumento de crítico. Apesar de que se tu quer propriamente dito só o DPS, o humano ainda vai ser melhor, porque ele tem crítico, aceleração, maestria e versatilidade ampliados. E aqui está falado de forma genérica, tá gente? Se vocês querem os percentuais propriamente ditos de aumento, vocês podem procurar aí no World Head, no Google mesmo, digita os bônus de classes aí que vão aparecer. Caso tu queira que eu faça um vídeo sobre isso, se posso fazer também, deixa embaixo nos comentários, tá? Tu vê aqui, por exemplo, classes que têm raciais um pouco diferentes, né? Bônus para profissões, resistências a dano. Aqui tu tem um aumento do teu dano mágico nos Nightborns, nos Noctívoros. Então tu vai se dar bem com um bruxo, tu vai se dar bem com um mago, tu vai se dar bem com um sacerdote. Quem causa dano mágico vai se dar bem. Inclusive dano mágico é bacana para um sacerdote disciplina, que bate mágico para curar. Mesma coisa, tu pega aqui, por exemplo, um Orc, aumento de dano e aumento do dano causado pelos seus mascotes. Tão logo um caçador é interessante, tão logo um bruxo é interessante, né? Só que assim, gente, esses bônus vão mudar a tua vida? Quando eu falo que é um pouco melhor, é um pouco mesmo, é um pequeno detalhe. Se tu pretende raidar alta performance, endgame, fazer o World First, quero raidar hardcore mesmo, quero tirar o máximo potencial do meu personagem, então sim, vai fazer diferença. Tu querer causar daqui a pouco o DPS, como vamos lá, um mago, e tu escolher ser um vulpera, o mago vulpera simplesmente vai dar menos dano do que um humano mago. A diferença é pouca, gente. Eu até peguei exemplos entre facções aqui, mas é só para situar vocês. A diferença de dano vai ser pouca. E nós estamos partindo do pressuposto que tu está levando o personagem ao máximo, que outras falhas já não acontecem. Porque simplesmente tu escolher um humano mago e tu achar que tu vai dar mais DPS por conta disso, cara, se tu erra a rotação, se tu não se posiciona direito, se tu não entende bem a mecânica da classe, tudo isso pesa mais. Então por isso que eu falo, gente, isso é um diferencial realmente quando nós estamos falando de endgame, de pessoa que já conhece muito bem a classe, já conhece muito bem as lutas e está lutando para ser o melhor. Agora, se tu está começando no WoW, se tu vai ser um jogador mais casual, ou se tu vai querer raidar, mas tu não vai ser aquele cara super competitivo, cara, escolhe a raça que tu quiser. Seja feliz com a tua escolha. Poxa, eu acho os mortos-vivos com uma temática muito legal, mas será que o morto-vivo é o melhor tanque? Não, não é o melhor tanque. Também não é o melhor DPS, mas poxa, eu acho muito legal a temática dele, então pega. Agora, se tu quer ser o melhor mago, possível, cara, um mago noctívoro vai bater mais do que um mago morto-vivo, tá? Justamente por causa que aqui a gente tem aumento de dano mágico causado, aqui não tem nada que sirva para quem usa magia. Por exemplo, aqui um Goblin já tem a aceleração aumentada, então já é interessante para um mago, porque o mago se beneficia de aceleração, de novo um Goblin vai ser melhor do que um Undead. Se ele vai ser melhor do que um Noctívoro, aí tu já entra na segunda fase, que é a especialização que tu quer usar, porque dentro do mago nós temos Arcano, Gélido, Fogo. Cada uma tem seu atributo principal aqui. Isso vocês podem ver nos meus vídeos de como bater D. Aí, qual que tira mais proveito da aceleração e qual que tira mais proveito de aumento de dano puro e simples? Então, se a gente já dá um segundo passo aqui, de entrar em qual especialização que tu vai querer jogar. Aí, se por exemplo, num dado momento da expansão, o Gélido simplesmente está melhor, cara, talvez tu perca um bônus da tua raça. Mas depois, se, poxa, agora o Fogo está melhor, beleza, vou tirar o melhor potencial da raça que eu escolhi. É assim, gente. Então, para resumir esse vídeo, e eu não me prolongar demais aqui onde não precisa, se tu quer tirar o máximo proveito possível da classe e tu vai jogar Hardcore, toma um tempinho de estudar qual é a melhor escolha de raça para a classe que tu quer e a especialização que tu quer. Já traça toda essa curva aí. Tu vai jogar de tanque, de healer, de DPS e qual a especialização de DPS. Então, já toma esse cuidado. Agora, se tu vai ser casual, tu vai começar a descobrir o jogo agora, tu até pensa em raidar, fazer masmorra, mas nada assim. Que, nossa, você é o cara mega competitivo, dois a mais de DPS, para mim, faz diferença. Não é esse o caso? Escolhe a raça que tu achar mais bonita. Escolhe o Transmog que tu achar mais legal. Escolhe quem tu acha que combina mais com a classe que tu quer. Tipo, ah, tem gente que gosta bastante do bruxo morto-vivo, porque combina, né? Então, escolha o que tu achar mais interessante, se tu não quer ser aquele jogador super endgame, tá? Como eu comentei, gente, se vocês querem que eu entre no atributo específico de cada percentual de cada raça, deixe embaixo nos comentários que eu posso estar fazendo um vídeo sobre isso, tá? Outras dúvidas que possam ter ficado, deixe embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não está inscrito, deixe que eu gostei. Segue nas redes sociais o Facebook e o Instagram do Cidgraça. Se quiser dar um apoio e se virar membro, além de ajudar a gente ao quadrado, também ganhe acesso antecipado aos vídeos e acesso a vídeos exclusivos. PC Gamer, solid state info, pregamos em todo o Brasil. Valeu, galerinha, forte abraço! Abraço!